Olá internautas, eu sou Lália Camussa, trabalho na equipe que passou mais de um mês em função dessa série de matérias que começa hoje no CETV 2ª edição que chama O Futuro em Desenvolvimento Olá pessoal, bom, a gente está aqui numa ilha de edição esse espaçozinho aqui pequeno que vocês estão vendo, eu sou Ana Quezado montei a série de reportagens que vocês vão assistir esta semana de terça a sexta-feira no CETV 2ª edição começa às sete horas em ponto e aqui a gente conseguiu dar um sentido, vamos dizer assim conseguimos organizar um pouco essas histórias desses jovens empreendedores na série Futuro em Desenvolvimento então na matéria de hoje vocês vão ver muita coisa interessante histórias de jovens que montaram bares, salões de beleza então histórias as mais variadas que vocês possam imaginar negócios inusitados, tá? e essa série pode despertar em você, quem sabe, um empreendedor daí a gente vai dar dicas de como você pode abrir o primeiro negócio também sem arriscar tanto bom, assistam e deixem aqui a opinião de vocês a gente quer saber o que vocês acharam do nosso trabalho valeu! Olá, eu sou Alessandro Torres, o repórter e o trabalho de captação desses personagens, desses exemplos de jovens empreendedores levou um mês, foi um trabalho meu, do repórter cinematográfico Fabiano Moreira do auxiliar Romério Gomes e também com a produção da Eulália Camurça e edição da Ana Quezado e ainda do Ednardo Marques um trabalho que você vai poder conferir e ver o que há em comum afinal entre esses jovens empreendedores e como eles conseguiram o tão almejado sucesso nesse mundo, nesse mercado tão difícil de hoje em dia e eu conheço o diferente ciência de se fossem direitos e se tornou um avião de vida outra coisa, ter mais coisas e agora euendre os casos